Vamos correr sob o luar! Dia 6 de agosto tem a Corrida da Lua Cheia, edição especial OAB Paraná. Venha se divertir na mais tradicional corrida noturna do Brasil. Distâncias de 8,6 e 4,3 quilômetros, totalmente dentro do Parque Tingui, largada às 8h30 da noite. Cobertura Sport Type, o único programa independente que leva o esporte paranaense para todo o Brasil via satélite e para mais 4 canais abertos e 7 canais a cabo.